Finalmente estou aqui pra conversar com vocês sobre como gravar e editar vlogs aqui pro YouTube. Aqueles vídeos estéricos, né, que a gente sabe que tá na moda. Eu sou uma pessoa que tentou ser youtuber desde 2014. Eu tentava trabalhar com isso, gente, e simplesmente não rolava. Ninguém assistia meus vídeos. E eu tô iniciando o vídeo falando isso pra que vocês que estão aí tentando há um tempão não desistir, não achar que vocês não levam jeito pra coisa. No decorrer dos anos eu tive vários canais, aí eu fazia, apagava porque eu desanimava. Até que em 2020, finalmente as coisas andaram e eu já trabalho há quatro anos full time com o YouTube. Tem gente que chega aqui e me pergunta, ah, mas com o que tu trabalha, né? Que eu vivo sempre na vagabundagem, não apareço trabalhando. E é full time com o YouTube, com monetização do YouTube e também com publicidades que vão surgindo aqui. Separei aqui o que eu acho que é essencial pra fazer vlog, que é o meu tipo de vídeo favorito. Então vamos lá pras minhas dicas depois de muita peleja. Pode parecer um pouco estranho o que eu vou falar, mas eu começo o meu processo criativo sempre que possível pelo título e pela miniatura. Porque não importa tu ter um conteúdo muito bom, se ninguém vai clicar pra assistir. Às vezes um vídeo muito bom tá escondido por uma thumb e um título que não tem força, que não chama atenção. E aí vira só mais um conteúdo ali no meio de milhares. Se eu tenho algum assunto polêmico pra conversar com vocês, eu uso a palavra que eu acho que vai puxar a atenção e também tento manter uma miniatura interessante. Normalmente, se a gente parar pra pensar, quando a gente não tem muita experiência fazendo vídeo, a gente deixa o título e a miniatura por último, quando já tá quase na hora de postar. Só que aí tu faz um negócio correndo e acaba que tu joga um conteúdo todo fora, porque as pessoas não vão entrar se elas não acharem que é chamativo, entende? Tenta pensar nessas duas coisas antes, porque vai ser as duas pernas do teu conteúdo pra alguém entrar. Quando eu já tenho mais ou menos o título e a miniatura em mente, eu passo então pra parte do roteiro. Eu não gosto de fazer um roteiro todo detalhado, porque eu sinceramente não vou seguir. E eu sinto que fica meio robótico quando eu ponho passo por passo. Então eu abro meu Notion e eu tento colocar lá coisas que eu queira fazer. Se eu quero conversar sobre algum assunto com vocês que tá na minha cabeça, se eu quero mostrar algo que eu comprei, eu coloco ali na lista. E conforme eu vou gravando, eu vou dando check, porque eu sinto que a minha mente fica organizada. Agora, vindo mais pra parte estérica do planejamento, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu amo uma frescura, um abajur, um negocinho. E eu tô sempre estudando ângulos de gravação em outros canais aqui do YouTube, principalmente das gringas. E uma coisa que eu faço, eu tenho uma pastinha lá no meu Notion, que eu coloco os prints de tela de ângulos que eu achei legal e que eu quero fazer nos próximos vídeos. E eu sempre tento dar uma olhada antes de começar a gravar um novo vlog. Então eu sinto que estudar ângulo também me ajuda muito, porque eu sinto que o vídeo não vai ficar tão engessado, parado no mesmo lugar. Equipamentos. O que que eu uso pra gravar? Neste momento eu tô usando a minha câmera véia de guerra, a Canon G7X Mark II. Eu comprei essa câmera no início de 2021 e eu tenho usado ela majoritariamente desde então. Eu gosto muito da qualidade dela, do tamanho, tanto pra gravar em casa quanto na rua. As cores na configuração também são fáceis de já deixar estabelecido. É a minha câmera favorita, é a câmera que eu pego pra viajar, pra fazer um vídeo rápido. É uma câmera também que é discreta, então não é aquela coisa que todo mundo vê quando tu puxa, porque eu também tenho uma certa vergonha de gravar na rua. Mas outra câmera que eu tenho que também é muito boa é a Canon M50. Eu tenho três lentes pra ela, mas a minha lente favorita dela é a Sigma 16mm. Eu gosto dela porque dá um ar muito cinematográfico. E eu também tenho a lente ultrangular, que é a 11 e 22mm da Canon mesmo. Só que eu não uso muito, gente, essa câmera, porque eu acho ela muito trambolhuda. Eu não acho prática e acaba que eu uso sempre a Canon G7X. E aí vocês vão me perguntar, mas eu preciso comprar uma Canon, né? E, gente, não. Eu comecei a fazer vídeo pro YouTube usando o meu iPhone da época, que era um iPhone 11 Pro Max. Eu monetizei esse canal com ele. Eu comprei todos os equipamentos que eu tenho com o dinheiro da monetização do YouTube. E paguei minhas contas e muito mais. Então não se prendam no fato de que vocês precisam comprar uma câmera logo pra começar. Porque isso não é verdade. Melhor começar com o simples. E aí depois tu monetiza teu canal, compra teus equipamentos. Eu não comprei nada antes do meu canal me dar retorno. Então tudo que eu comprei foi com o dinheiro que o próprio canal me deu. Ah, tem mais uma câmera que eu tava me esquecendo de falar pra vocês que eu tenho, que é a GoPro Hero 10. Eu comprei ela mais pra fazer takes, tipo, embaixo d'água. Ou então quando eu quero gravar na rua de um jeito mais discreto. Pra isso ela me serve. Mas se eu fosse falar pra vocês bem sinceramente, eu teria só essa Canon G7X e já estaria de bom tamanho. De acessórios eu não tenho muitas coisas. Eu não tenho nem iluminação de gravação de vídeo. O que eu amo é ter abajur em casa. Por todos os pontos da casa que eu puder espalhar abajur, eu espalho. Eu gosto de deixar a casa com aquela sensação aconchegante. Que a luz do abajur amarelada dá. E uso a iluminação que vem das janelas. Que eu sinto que ring light, essas coisas, dá um ar muito de consultório de dentista que eu não gosto. Tripé eu tenho dois. Um que é pra usar, assim, na mão. Pra quando eu tô na rua. Tô em algum restaurante e quero colocar a câmera apoiada. E o outro é um que eu tenho que... É daqueles mais altos, sabe? E esses dois tripé estão de bom tamanho pra mim. De microfone eu tenho esse aqui que eu tô usando. Foi o mais em conta que eu encontrei. É um microfone Bluetooth. Mas por muito tempo eu usei o fone de ouvido do meu celular. Outro microfone que eu tenho que eu amo o áudio é o HyperX. Eu uso ele pra fazer a narração assim por cima do vídeo. Mas eu quase sempre uso esse microfone aqui da Hollyland. Que eu acho que é tipo pra imitá-lo da DJI, sabe? Agora falando mais de equipamento pra edição. De computador. Eu tenho o meu MacBook Air. Que é onde eu faço a maior parte das edições. Eu tenho um iMac também. Que eu comprei já há muitos anos. Só que hoje eu não uso muito ele. Porque eu fiquei preguiçosa e eu gosto de editar deitada. E uma das últimas coisas que eu comprei foi um iPad. E comprei um Apple Pencil. Pra fazer miniatura aqui pro YouTube. Porque eu senti que eu tava meio desleixada. Eu tava fazendo miniatura sempre no celular. E aí eu resolvi investir num iPad pra isso. E acaba que eu uso bastante. Eu achei que eu não ia usar muito. Mas eu uso bastante. Em alguns aplicativos que só dão pro iPad. Agora falando em aplicativos. Vamos para a parte então da edição. Muita gente me pergunta. Que programa eu uso pra editar os meus vídeos do YouTube. E eu uso o Final Cut Pro. Eu gosto desse editor porque ele é bem intuitivo. E é um editor da própria Apple. Eu gosto muito dele gente. Eu uso transição. Tudo lá de dentro. Como eu falei pra vocês. Eu comprei o iPad. Pra fazer as miniaturas dos vídeos aqui do canal. E eu não faço miniatura muito cheia de coisa. Como vocês podem ver aqui no meu canal. E aí no Procreate. Eu ponho escrita com a minha própria letra. Ou recorto alguma coisa. Quando eu tenho alguma coisa que eu quero pôr na capa. Tipo eu em cima de alguma coisa. Eu recorto dentro do próprio Procreate. E normalmente eu junto tudo lá no Fonto. Porque eu gosto do Fonto. Porque eu já crio o tamanho da miniatura certinho. Eu coloco as fotos tudo em cima. Põe o Fonte. Eu tenho uma facilidade maior de mexer no Fonto. Então são esses dois aplicativos que eu uso pra fazer miniatura. O Fonto e o Procreate. Agora outra coisa que minhas irmãs me perguntam demais. É de onde é que eu tiro as minhas músicas. Pelo amor de Deus. Às vezes eu ponho umas músicas aqui de K-pop. E a agoria ficou maluca, né? E eu pego tudo do Epidemic Sound. O Epidemic é legal porque ele funciona com artistas independentes. Que fazem músicas muito boas. Que não estão aí na indústria musical, né? E aí faz essa troca de artista com criador de conteúdo. Tem que pagar uma mensalidade que agora eu não me lembro. Porque eu sou embaixadora. Mas eu não tô sendo paga aqui pra fazer propaganda do Epidemic, tá gente? É porque realmente eu gosto muito. Eu só ganho uma comissãozinha quando vocês assinam o Epidemic. Usando o meu link. Por isso que eu deixo aqui na descrição. Inclusive, essas musiquinhas que vocês veem das It Girl aqui no YouTube usando. É tudo lá do Epidemic. As bossa novazinha que a Michelle Choi usa, sabe? As bossa nova que tão na moda. As músicas de K-pop. O jazzzinho que parece de Sex and the City. Tudo tem lá no Epidemic. É só tu digitar na barra que já aparece. E eu também pego do Epidemic os efeitos sonoros. Então, barulho de digitação, clique que eu gosto muito de usar. Ou pop, sabe? É bom que lá já tem tudo. Ao invés de tu sair catando aqui na internet. Porque dá pra procurar aqui pelo YouTube mesmo. Gravar tela e tal. Mas é um rolê. Então, lá no Epidemic eu faço até pastinha. Separo, sabe? As músicas, minhas favoritas. E vou usando aqui no vídeo. Fica mais fácil. Agora, fontes. Eu pego as minhas fontes. Quase sempre no da fonte. E se eu não me engano. O tipo de fonte que eu tenho gostado mais é o Sans Serif. Eu não sei se é assim que fala, gente. Porque eu não sou designer nem nada. Mas eu tenho gostado dessa fonte clássica, sabe? E aí, a Sans Serif, eu acho que é o tipo que tem as perninhas. Então, eu pego lá no da fonte. Ou quando é uma fonte muito rebuscada, muito escondida. Eu vou no Google Fontes. Esses são os dois sites que eu tô sempre procurando fonte. Eu tô sempre baixando. Eu tô sempre consumindo muito YouTube. Pra eu ver o que tá em alta dos assuntos. Se tem alguma trend rolando. Agora, falando das minhas inspirações. Vocês sabem que eu gosto muito da Michelle Choi. Eu acho que ela é a primeira YouTuber que eu sempre pesquiso pra me inspirar. Eu gosto do jeito que ela mostra a vida. E gosto também que ela come bastante em todo vídeo. E a minha segunda inspiração é a Lia. Gente, a Lia foi essencial na minha produção de conteúdo sobre o meu luto. Porque eu tava num momento que eu tava no fundo do poço. E eu não sabia o que gravar. E eu precisava trabalhar. No meu caso, foi o falecimento do meu pai. E eu recebo feedback desse conteúdo até hoje de vocês. De pessoas que também perderam familiares. Então, é um conteúdo muito significativo pra mim. Eu dou muita importância pra fotografia. Eu sei que não é só o aesthetic. Mas o aesthetic também conta muito. Se a gente mesclar um aesthetic, um visual bonito, com uma boa personalidade. É um match perfeito. Uma coisa que eu senti que fez muita diferença. Da Vanessa que conseguiu ter êxito no YouTube. Pra Vanessa que ninguém assistia. E a gente, quando eu falo que ninguém me assistia. É que não dava nem cinco pessoas me assistindo. É que eu comecei a ser eu mesma. E antes eu queria muito performar, sabe? Uma blogueira famosa. Tipo, eu assistia muito Nina Secrets. E eu queria ser a Nina Secrets. Então, eu imitava o jeito da Nina Secrets. Eu queria falar sobre as mesmas coisas que a Nina Secrets falava. Eu acho que eu finalmente consegui me encontrar na criação de conteúdo. Quando eu entendi que eu também tenho as minhas particularidades que são legais. Que muita gente se identifica. Que muita gente quer conhecer. Quando a gente aceita o que a gente é. Tudo fica mais fácil. Então, se tu for ligar uma câmera. Eu sei que é difícil falar com uma câmera como se estivesse falando com alguém. Mas tenta ser tu mesmo, sabe? E também uma coisa que muita gente me pergunta. É tipo, ah, mas como é que tu fala com a câmera e não tem vergonha. Que um monte de gente vai assistir. Sinceramente, quando eu tô gravando aqui com vocês. Eu não fico pensando que um monte de gente vai me assistir. E eu sei que qualquer coisa. Se eu não estiver me sentindo bem no dia que eu gravei. Se eu não gostar do que eu gravei. Do que eu falei, se eu me achei chata. É só eu apagar. E ninguém nunca vai ver o vídeo. Porque enquanto tá eu e a câmera aqui. É só eu e a câmera, gente. Isso aqui só vai pra internet se tu quiser que vá. E eu sinto que antes, quando eu gravava. Eu queria ficar todo take bonita. E daí, se eu vi alguma coisa no meu cabelo desarrumado. Me incomodava. E eu já não postava. E eu me desprendi disso completamente. Eu já apareci pra vocês aqui de todos os jeitos. Não fica se prendendo em coisa pequena. Porque às vezes isso é o que tá te impedindo. De ter uma troca tão legal aí com um monte de gente. De ter um monte de oportunidade. Às vezes de mudar tua vida como o YouTube mudou a minha. Gente, eu era manicure. Quando eu paro pra pensar, eu acho muito louco. Porque eu era manicure. E daí hoje, já há quatro anos, eu trabalho só com YouTube e publicidade. E eu sou muito grata, todos os dias, por ter vocês aqui na minha vida. Por me ajudarem nesse projeto de vida gigante. Que é o meu canal no YouTube. Eu conheci muita gente legal por causa do meu canal. Tanto criadores de conteúdos, quanto pessoas da comunidade. Fiz amizade com várias irmãs que estão hoje na minha vida. Então, sabe? Deixa de ser louco e vai gravar um conteúdo. Não se leve tão a sério. Não espere tanto de si mesma. Vá lá e faça. Então, foram essas as minhas dicas. Eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2 com mais coisas, mais detalhes. Esse vídeo foi pra fazer um teste mesmo. Porque eu nem sabia se ia agradar a minha comunidade. Mas como eu comentei num vídeo com vocês. Se vocês queriam que eu falasse um pouco mais sobre esse processo por trás das câmeras. E vocês falaram que sim, queriam. Eu trouxe. Então, me deem um feedback aqui embaixo. Do que vocês acharam, minhas irmãs e meus irmãos. Que aí, se vocês quiserem, eu trago mais com os truques mais profundos que eu uso. Deixa aí um likezinho pra ajudar a irmã. Se inscreve no canal, quem ainda não for inscrito. E eu vou ficando por aqui, gente. É isso. Um beijo. E tchau.